Olá, aluno do Itavano. Hoje nós vamos estudar o terceiro encontro do nosso livro, tá bom? De empreendedorismo, o papel do consumidor. Eu vou ler com vocês a historinha que acompanha todo o tema, depois nós vamos verificar as questões que vocês vão anotar no seu caderno e colocar as respostas ou responder diretamente no seu livro, tá bom? E vamos assistir um livro, um vídeo falando sobre o papel do consultor, tá legal? Então aguarda um pouquinho, vou colocar o vídeo. Olha só. Terceiro encontro, papel do consultor. Em casa, bom? Pai, eu apresentei o trabalho sobre empreendedores mirins na escola e a galera adorou. Legal, filha. Isso aí é na página 8, tá? Descobri coisas muito interessantes. Existem muitas oportunidades por aí, mas nem sempre estamos atentos. Pai, por falar nisso, você já se decidiu o que vai fazer em relação ao negócio próprio? Ele ainda está buscando informações para tomar uma decisão. Ontem falei com a Cristina, consultora especialista em gestão de pequenos negócios. Foi ela que ajudou sua mãe a desenvolver o plano de ação da FIT Brasil. Temos uma reunião na próxima quarta para falar sobre seus projetos. Quer participar, Eduardo? É uma ótima ideia. Você é um administrador de empresas formado e já atua em uma pequena empresa. Sua visão pode contribuir bastante. Maravilha. Que hora será a reunião? Será às 18 horas aqui no escritório de casa. Estamos nessa, pai. Juntos, pai. E eu vou ajudar em quê? Vamos agendar. Desculpa, com a avião aqui do lado. Você vai me ajudar na pesquisa de satisfação de clientes que eu e a mãe planejamos para a FIT Brasil. Hum, gostei da ideia. O que preciso fazer? O que preciso fazer? Ela pergunta, né? Vamos agendar uma reunião na FIT Brasil para conversarmos sobre isso. Legal, mãe. Legal. Agora vamos, se não, vou me atrasar para o trabalho. Bem, agora a gente vai lá para a página. Antes disso, eu quero que vocês assistam o vídeo sobre o papel do consultor, que é o assunto de hoje na nossa aula, né? Quem é essa pessoa que dá consultoria, que ajuda a desenvolver alguns projetos? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu colocar para vocês, tá? O vídeo sobre o papel do consultor. Só um instantinho. Pronto. Assistam, depois a gente continua. O vídeo sobre o papel do consultor. Eu vou botar o vídeo, tá bom? Porque deu um probleminha aqui. Eu quero que vocês assistam desde o início. Vou ajeitar o volume. Funcional, tão importante, tão comum no mercado. Quero deixar aqui uma experiência. Já sou consultora há 20 anos. Dando dicas para você que pretende refinar a sua entrega, essa carreira, essa perda. Vou trabalhar com você. Oito temas. Existem muitos outros que eu poderia discutir aqui com você, mas oito que eu considero importantes, que eu treino e falo bastante com a equipe aqui da CGPAR, e que você pode considerar ou não, aí na sua qualificação, no seu desenvolvimento. O primeiro ponto que eu deixo aqui para você é a apresentação. O consultor precisa cuidar disso. Uma roupa boa, um bom corte de cabelo. Você precisa saber para onde você está. Tem consultores que falam, ah, eu uso roupas despojadas, roupas mais à vontade, eu vou seguir assim. Tudo bem. Mas você pode entrar em uma empresa mais formal, onde todos usam terra engravada. O ambiente ali está formatado com este padrão, e não o seu padrão. Então a pessoa pode ficar ali um pouco constrangida, ou desconfortável, de uma maneira como você está entrando. E você pode perder credibilidade. Então uma dica que eu te dou. É que cada negócio tem ali uma forma, código de investimento. Se você vai em uma empresa que é de design, em uma empresa de vídeo, as pessoas são muito mais à vontade. Você pode ir com uma camisa, ou até uma camisa fone, uma calça de dica, você vai muito bem. Agora você vai em um banco, na diretoria de um banco. Você vai falar com advogados. O pessoal usa terra engravada. Então você vai ali se ajustar para isso. Isso é uma recuperação que eu dou. A gente precisa ser livre e ter o nosso estilo também. Mas o ritual e o respeito aos padrões te ajudam na questão de credibilidade. O segundo ponto é o discurso. O consultor fala bem. Ele precisa ter boa dicção. É importante que você saiba formatar boas frases e de uma forma também adequada junto à pessoa que você está se comunicando. O discurso para o presidente, ele é um. O discurso para uma equipe gerencial e outra. O discurso para uma equipe técnica, cooperacional, é outra completamente diferente. Então você que é profissional e vai ensinar alguém como consultor, deve necessariamente ajustar o discurso. Usar as palavras certas. Não falar palavras difíceis, rebuscadas com uma equipe simples ou brincadeiras com uma equipe ali de diretores. Você precisa ajustar o seu discurso para que você conecte a informação àquela pessoa que está te contratando. O terceiro ponto é conteúdo técnico. O profissional que trabalha com consultoria precisa ter informação. Ele precisa ter a raca-bolso técnico, a biblioteca técnica. É por isso que você que quer ser consultor deve constantemente estudar. E não se cobre tanto. É importante que você tenha, por exemplo, um computador ou um celular, que você possa navegar informações nos profundos. Mas o mapa da recomendação, a estrutura mais técnica, que você deve possuir. Então, estude muito. Você deve estar sempre buscando conhecimento. Eu conheço consultores técnicos um pouco mais experientes ali que têm, sim, uma informação muito robusta para alguns aspectos, mas para outros, ele conhece pouco. É importante que você abra a sua cabeça. Se você é um profissional que tem mais idade, você tem que entrar na parte tecnológica, de TI, mídia social. Eu já vi consultores mais experientes que falam, não, esse negócio de Facebook é... Pessoal, não tem como fugir disso. Você tem que saber mexer nas mídias. Talvez você nem precise ir conhecer de forma profunda ou interagir tanto, mas é importante que você coloque junto nas suas recomendações informações técnicas das mais diversas. Você vai ter uma recomendação melhor. Então, estude, abra sua cabeça, continue fazendo pós-graduações. Você, profissional, não pode parar de estudar. Porque o que aquela empresa está te contratando é exatamente pelo seu conhecimento técnico. Continue estudando, essa batalha você nunca deve desistir. O quarto aspecto é o ponto de vista. Você, profissional, vai determinar uma recomendação, vai colocar a sua recomendação ali naquela empresa que você está sendo contratado, mas você pode ser abordado sobre um outro ponto de vista. As pessoas pensam diferente de você. O que eu recomendo é que você esteja também de coração aberto é escutar o que aquela pessoa tem a te colocar e mudar a sua recomendação caso ela te provoque a pensar diferente. Seja flexível nesse assunto. Não é da forma que você sempre ensinou que você naquele novo cliente vai ensinar também. Entenda que as pessoas são diferentes, viveram diferentes empresas, vivem situações muito particulares e você como consultor tem que ter flexibilidade sobre esses pontos de vista. Saibam, saibam que tudo aquilo que a gente construiu pode ser trabalhado ou interpretado diferente. Então, levem essa flexibilidade nas suas ideias. Nada de rigidez, nada de recomendações fechadas. Abra a cabeça. O quinto ponto é a confidencialidade. Você vai entrar na intimidade de muitas empresas com o consultor. A empresa vai te confidenciar ali aspectos muito particulares e íntimos e que você não pode sair aí falando a todos os ventos sobre aquela empresa que você visitou. Você pode até contar ali o que ocorreu, mas nunca o nome da empresa. Procure respeitar isso porque a empresa que está te abrindo algumas informações sabe e confia em você. Seria uma quebra de confiança muito grande saber que você está tratando aquele ponto que você abordou de forma muito íntima em outras organizações. Muitas empresas fazem você assinar pedras de confidencialidade para respeitar de uma forma jurídica essas informações. Então, por favor, mantenha as informações com você e se for tratar desse ponto mais íntimo, mais delicado, tratilar na organização que você está. Você, como consultor, o sexto ponto deve possuir uma metodologia. Toda a sua consultoria, todas as ações que você desenvolve em uma empresa devem ser construídas através de um método, através de um plano de trabalho, de um passo a passo. Você pode usar um Excel muito simples para isso ou um project super elaborado, ou um primavera bem feito. Vejo aqui essa recomendação fortíssima. Porque o método é importante. Logo no início das nossas consultorias aqui desse G4, eu apresento o método. Como que será o trabalho? Como que ele vai ser desenvolvido? É importante que o seu cliente tenha na cabeça todos esses passos. Isso ajuda muito no planejamento geral de trabalho, que lá no início do projeto, e tudo ocorre melhor assim. Só que você precisa ter um método. Você precisa construir esse castelo. Qual que é o passo a passo para isso? Então, antes de pisar no cliente, você já desenha o método, você já desenha estratégia de trabalho para que você faça o alinhamento preciso ali na organização que você vai atuar. O sétimo ponto, a didática. Você precisa saber ensinar. Existem muitos métodos de ensino. Você precisa estudar isso para que você desenvolva uma rotina didática de trabalho. Não se esqueça que você é um grande professor. O consultor está ali para ensinar algo de uma forma didática, clara, construtiva, positiva. Eu já ouvi consultores rígidos, duros, que vão ali por conta do grande conhecimento dele, mas não tem habilidade nenhuma em deixar ensinamentos e caminhos construtivos para a organização. Então, você que pretende ser consultor, saiba que você será, não só, essa palavra gira com o professor, você vai ser ali o didata, o profissional que vai construir conhecimento, você vai construir um projeto, um método novo e você precisa ter esta crença de que você vai ensinar. Por favor, transfira este conhecimento. E quando eu falo de professor, o professor nota que ele está deixando ali algo. Já vi consultores ensinando só um pouquinho para ficar com o resto ali, gerando ali uma certa dependência do cliente sobre o seu conhecimento. Você que é consultor, ensine tudo o que você sabe. Este é o parâmetro e o princípio fundamental de um profissional que trabalha nesta área. Oitavo e último ponto, um dos mais importantes de todos o que falamos é a humildade. Você deve reconhecer que sim, as pessoas que estão ao seu lado podem e têm mais conhecimento do que você em alguns aspectos. Não quer dizer que você, que está indo ali ensinar uma organização sobre alguma coisa, ou um ponto técnico, é melhor do que aquela outra pessoa. E que te dá espaço de humilhação, de não olhar na cara, de não dar um bom dia para a pessoa que você passa na organização. Eu já vi muitos consultores que falam de uma forma muito educada e eloquente com o presidente e não dava um dia àquela senhora muito simpática que serve o café. A humildade, ela é algo que deve estar, um comportamento que deve estar na sua entrega como consultor. É o combustível para fazer com que você seja um bom profissional nesse segmento. Então não se esqueça. A humildade é algo que você deve valorizar e construir sempre na carreira de consultor. Finalizo aqui com você, deixando essas oito grandes dicas, oito grandes alicerces na busca de uma boa entrega como consultor. Valorizamos esses aspectos aqui nesse G4. Todo consultor que entra aqui recebe esse discurso, recebe uma discussão sobre esses temas. Valorizamos e não vamos, claro, deixar de propagar ao mercado princípios importantes para aqueles que querem ser ou trabalharem como consultor. Valorizem esses aspectos, se qualifiquem mais, busquem melhorar a entrega nesse aspecto. Eu não tenho dúvida que você será um grande consultor, respeitado no mercado, com credibilidade e com muito trabalho. Espero ter ajudado você e, claro, espero também no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. E aí, vocês viram um pouco sobre o trabalho do consultor e alguns métodos de trabalho, de aspectos de serviço. Ser humilde, você tem que ser conhecedor do que você está ensinando, tem que ser ético, entre outros, tá bom? Agora eu vou colocar para vocês aqui o exercício que está no nosso livro, na página 43. Ah, só um instantinho que eu já vou ajeitar aqui para vocês. e se inscreva no nosso canal. Vamos lá. Página 43, tá? Aqui na página 43, você tem o papel do consultor. Então, você viu aí vários aspectos na carreira de consultor. Primeiro, ter cuidado com a aparência, ter respeito no local que você vai, ser ético, ser humilde, ter conhecimento do que você vai ensinar, ter uma metodologia de ensino. Então, tudo isso são aspectos da profissão do consultor. Então, aqui no livro de vocês tem, se liga nessa, o que faz um consultor ou consultora? O profissional procurado pelo empreendedor em função de seu saber técnico e sua experiência em determinada área e é denominado consultor ou consultor. A atividade exercida pelo consultor é designada consultoria. Na história que lemos, Cristina é uma consultora especializada em gestão de pequenos negócios. Ou seja, ela conhece a solução para alguns problemas e detém ferramentas e técnicas para identificar o que deve ser feito em novos negócios. Tá bom? Vamos passar aqui agora ampliando. Aqui você vai copiar tudo no seu caderno e vai responder. Se você tem um livro, você vai fazer no seu livro. Faça uma pesquisa sobre empresas de consultoria e responda as questões propostas. Compartilhe essas informações com os colegas no próximo livro. Como são as empresas que prestam serviço de consultoria? Quais são as características desses serviços? Nós vimos aí oito características do serviço do consultor. Quais são os benefícios da consultoria para as empresas? Em sua cidade, há empresas que prestam consultorias? Se houver, escolha uma e descubra que serviços ela oferece e como funciona esse serviço. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Assistam quantas vezes vocês acharem necessário. Resolvam as atividades. A gente se encontra no nosso próximo encontro. Ok? Se cuida, fica com Deus e até a nossa próxima aula.